Fala, Cedis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2022 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos em Ungaro Ring para o Grande Prêmio da Hungria. Pista mega travada, mas nesse momento que a gente está aí numa boa fase, uma maré de boa fase, cinco corridas fazendo volta mais rápida, cinco corridas no pódio, duas em terceira, três vitórias consecutivas, demorou demais, mas a nossa temporada começou de fato na Inglaterra. Então vamos embora, a gente assumiu a liderança na última etapa, agora a gente tem 208 pontos contra 202 do Russell. O Norris fica com 151, ele que teve problema lá na França, ele estava liderando, quando teve problema e ficou lento, conseguiu ainda se arrastar e levar até um quarto lugar. Na Áustria ele não completou a corrida, então assim, a gente já está meio que afunilando o campeonato para a equipe Jordan, vamos ver se o Norris ou o Leclerc conseguem ter fôlego para chegar na briga comigo e com o Russell, ou se de fato vai ser o campeonato dividido somente entre eu e o Russell. Campeonato de Construtores, a gente já tem uma larga vantagem, 410 pontos contra 245 da McLaren, 225 da Ferrari, Ferrari está próxima, assim como a Alpine está tentando chegar na Red Bull, duas brigas interessantes, uma pelo segundo e outra pelo quarto lugar. Então, vamos embora, sem mais delongas, vamos para a pista tentar fazer o nosso melhor. E quem sabe emplacar a quadra? Já pensou 4 vitórias seguidas? Deixa a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber. E quem sabe emplacar a quadra? Já pensou 4 vitórias seguidas? E quem sabe? Já pensou 4 vitórias seguidas? É, pessoal, infelizmente fomos eliminados no Q1, ficamos alguns milésimos aí do Yuri Vips. Na minha última tentativa eu até estava melhorando, mas acabei anulando a volta. Enfim, é uma pena, um balde de água fria, depois de três corridas fazendo classificações muito boas. E agora a realidade bate a porta, a gente vai precisar aí fazer uma corrida de recuperação, justamente numa das pistas que não é a das melhoras pra gente. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. George Russell larga hoje na primeira posição e Lando Norris se alinha ao lado. Percorrendo o restante do grid temos o Oscar Piastri, Albon, Max Verstappen e Gasly, Ocon, Drugovic, Leclerc, vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid e Mick Schumacher. Magnussen, Tsunoda, Lance Stroll e o Liam Lawson. O Yuri Vips, Daru Vala, Daniel e Nicolas Latif. Tiktum, Fittipaldi, Schwarzman e Guan Yu Jo. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos pra pista, onde as preparações estão em andamento. Bom pessoal, tudo pronto aqui pra corrida. A gente vai ter que sair aqui da 17ª posição. Não tem previsão de chuva, tem uma nuvem nublada lá no final. A gente vai pra estratégia mais conservadora, pneu médio e pneu duro. 17 voltas de médio, 18 voltas de pneu duro. Tem uma galera largando de macio. E aí a gente sabe que aqui na Hungria especificamente é uma das pistas que o pneu macio menos funciona. Ou seja, a corrida está na mão do Russell, Norris, Piastri, álbum de pneu macio aqui na frente. Depois só a galera mais atrás de macio. A gente está aqui atrás de médio. Então vamos embora, vamos embora pra corrida. A gente vai pra um cheat de 17 voltas. Essa galera do macio vai pra um cheat de 10. Então vamos tentar ganhar o máximo de posições. Ver se a gente consegue se posicionar bem. Pra quando eles pararem a gente estar na frente deles. E poder acelerar e imprimir um ritmo bem forte. Bora tentar não perder posições. Galera aqui já está vindo com mais velocidade. A gente consegue aqui, ó. Não só não perder, como a gente até ganha, hein. A gente largou o 17. Caraca. Sai, Stroll. Nossa, estou rodeado por um mar de pneu vermelho, hein. Oh, Stroll. Oh, o que é isso, cara? Não adianta, Stroll. Não adianta. Aqui não. Aqui não. Vamos embora. Ganhamos posição na largada. Mais uma boa largada aí, ganhando posição na primeira volta. O Danzinho está prendendo, hein. Vocês querem vídeo aqui no canal explicando o que eu estou fazendo? Se quiser é só falar, hein. O que não precisa de vídeo é pra explicar que a gente tomou aviso de limite de pista, né. Perdemos mais tempo do que ganhando, mas o jogo não quer nem saber. Bora. O Russell mantém a liderança, com as McLarens em segundo e terceiro e o Albon em quarto. Ou seja, mesmo o Russell de médio conseguiu manter a liderança. Agora ele tem a corrida na mão, hein. Bora. A gente vê que a corrida dá essa primeira volta. Vamos estabilizar aqui e ver se a gente já consegue partir pra cima do Leon Lawson, hein. Olha aí, confusão. Daruva, ela deu uma estilingada ali, acho que passou reto. Vamos ver se a gente consegue se aproveitar aqui, ó. Olha ele aí. A gente já consegue aqui sair mais ou menos do lado do Leon Lawson. Segura, segura. E a gente vem pra fazer a ultrapassagem. Que beleza. Aproveitamos esse momento que a galera tava colada ali. Décima quarta posição, hein. Opa, bandeira amarela. Já tem McLaren pelo caminho, hein. Já pensou o seu Norris? A gente pega o DRS. Safety car na... Ih, rapaz, deu confusão, hein. É o piastre aí, ó. E tem pedaço de carro. Tem bastante detritos na pista, hein. Vambora. Vambora aqui. A gente vai seguir. Olha aí, ó. Tem Ferrari indo pro boxe. É o algo, hein. É o algo. Então, vambora aqui que a gente vai ganhar mais uma posição. A gente tava em décimo quarto. Jogamos a décima terceira do piastre. E vem agora pra ganhar a décima segunda... Décima primeira. Gasly também foi pro boxe, hein. Vambora, que a corrida começa a ficar interessante. Vambora, pessoal. O CPTK vai sair nessa volta. Vambora pro reinício da corrida. Tentar largar bem. Vambora. Tentar dar o bote aqui pra cima do Magnus, hein. Ele largou bem também, hein. A gente largou bem, mas acho que ele também largou mais ou menos. Por isso que a gente ficou na mesma. O companheiro de equipe é de 4.0 segundos. Agora, pra galera do pneu macio, o safety car acabou com a corrida deles. Porque tamo na volta 8. Tirando o álbum e o Gasly que já pararam. Esses ainda podem se recuperar. Galera do macio vai parar na próxima volta ou na décima, no máximo. E vai ficar muito pra trás. E como é que a gente fica próximo do Magnus no complemento da volta? Será que dá pra arriscar? Vamos tentar. Olha aí, olha aí. A gente mergulha lado a lado com o Magnus e vem pra fazer a ultrapassagem e entrar na zona de pontos. Décima posição. Beleza, beleza. Agora, eu falei que a galera do pneu macio deve ficar em maus lençóis, mas acho que não, cara. Pelo contrário. Pode ser até que eles deem uma retardada na sua parada. Porque ficaram sob safety car, não gastaram tanto pneu. Não sei se eles vão fazer isso. Mas, de qualquer jeito, eles vão lá pra trás, vão botar um pneu novo e vão acelerar com pista livre. Então, assim, acho que eles vão levar vantagem em cima da galera com pneu médio. Olha aí, mudança de estratégia. Não, que pneu macio. Ó, o Giro já acha que dá pra seguir mais pra frente, hein? Mas não, vambora. Vamos parar na 17 e colocar o pneu duro. Olha aí, volta 10 e a galera do pneu macio manteve o cronograma. Eles não retardaram. Mais gente no box. O Norris tá no box. A gente pegou o DRS aqui do Tsunoda. Já estamos na sétima posição, hein? Agora só a galera de pneu médio aqui na frente. Olha o Norris, 17 e 1. Tá com pista livre. É aquilo que eu falei. A galera que largou de macio, parou. Tá andando rápido com pista livre. E devem ganhar nossas posições quando a gente parar, hein? Chegamos na galera, hein? Schumacher, Drogo e Leclerc. Vambora. Três décimos do Leclerc, hein? Já tá longe. A gente tem que entrar mais próximo. Olha que a gente saiu forte, olha que a gente saiu forte, hein? Olha que essa curva aqui dá pra tracionar bem por fora. Tal foi o caso. Olha aí, dois décimos pro Leclerc. Dois décimos. Olha aí como é que a gente sai forte. Vou arriscar, vou arriscar. Lado a lado com o Leclerc a gente fica por dentro. O Leclerc por fora. A gente faz a manobra. De forma decidida pra não perder tempo. Linda a manobra num ponto que não é muito comum, hein? Beleza, sexta posição. Olha aí. Drogo segue pra mais uma volta. Schumacher vem. Provavelmente o Drogo vai pra mais uma volta que o Ocon tá no box. Beleza. Leclerc também entra. Olha o Albon, olha o Albon já passando geral. A nossa chance tá num pneu duro melhor, em melhor estado no final da prova, hein? Bora. Quase que a gente perde pro Leclerc. Bora, a gente cai pra décimo terceiro. Bora. Aquecer esse pneu, meu Deus. Nossa. Russell no box, hein? Russell no box. Tem muita vantagem. É o que eu falei. O Russell é o cara da corrida. A não ser que o Albon possa buscar a posição dele, hein? Será que o Albon tá mandando mais rabo que ele, ó? O Albon tá entrando na reta, hein? Ih, rapaz. O Albon vai ganhar a posição, hein? Olha o Albon, cara. O Albon tá muito bem, então, na prova, hein? Bora, a gente vem pra completar a volta de retorno. Tá ganhando posições aqui. Aston Martin, Mercedes. Olha o Drugo. O Drugo voltando bem, hein? O Drugo voltou bem, hein? Opa, olha aí. Albon indo pra segunda parada, com uma Red Bull, hein? O Russell vai voltar pra liderança. Se a galera do Massive for pra duas paradas, aí sim a gente volta a ter chance, hein? Bora. Olha aí, Red Bull e o Albon. Red Bull e o Albon. Eles vão saindo e a gente consegue ganhar a posição deles, nona posição. Beleza. Vamos esperar pra ver os outros que tão de pneu médio, hein? Vambora. Pegando o DRS do Schumacher. Ainda tamo relativamente longe, meio segundo. A gente faz a nossa melhor volta na prova 17-5, hein? Vambora. Tentando dar o bote pra cima do Schumacher, hein? Tentar entrar próximo. Vambora, vambora, vambora. Segura. Beleza, beleza. Oitava posição, hein? O Drogovic deu bem. Ganhou a posição do Schumacher. Tá em sexto. Vamos ver como é que tá o ritmo do Tsunoda aqui, hein? Vambora. Tsunoda é o próximo. Quase que a gente vai embora. Meu Deus. É uma distracionadinha. Mesmo assim, nós conseguimos melhorar o nosso melhor tempo, hein? 17-4. E o Albon faz 17-0. Olha aí. Acho que agora é a nossa chance, hein? Bora, Albon. Peraí, Albon. Beleza. Mais uma ultrapassagem por fora. Sétima posição. Bora. Pra cima do Drogo, hein? Caraca, esse pelotão aqui do segundo ao sétimo, oitavo, com o Tsunoda. Todo mundo colado, hein? Vambora, pessoal. Colado no Drogo. A gente precisa tentar galgar mais posições, hein? Dez voltas pro final. E aí, próximo do Drogo. Olha que a gente sai forte. Vambora. Repetir pra cima dele o que a gente fez pro Leclerc. Peraí, Drogo. Peraí, Drogo. Peraí, Drogo. Não. Que isso? Caraca, eu tô virando pra um lado, cara. O troço me vira pro outro. Aí é F total. Ah, meu Deus. Tentei mergulhar ali pra cima do Drogo e ele fechou como se eu não estivesse ali, cara. Aí já era. Bom, pessoal. Corrida foi pro saco. Eu vou pro Bottas botar um pneu macio só pra tentar fazer a volta mais rápida e tirar o ponto extra da galera. Enfim. Eu vou tentar deixar o replay pra vocês aí do incidente. Mas olhando assim na corrida, já acho que eu dei uma forçada ali. Drogo poderia ter dado um pouco de espaço, mas enfim. Vamos ver depois no replay. Quero saber a opinião de vocês, hein. Marada fantástica. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Bom, a gente sai aqui atrás do Tsunoda. As Aston Martin estão na nossa frente. Vamos aquecer esse pneu e tentar buscar essa 18ª posição, hein. Olha aí. Lota seguinte, já colamos no Tsunoda e o Russell vai abandonar. O Russell tá lento, não faz isso não, cara. Russell tá fora. Meu Deus. Russell fora da prova. Ah, Tsunoda. Impressionante como aqui no jogo a galera simplesmente ignora, mano. Putz, o Norris vai pra terceiro, cara. Bora, a gente precisa se livrar dessas Aston Martin logo. Senão esse pneu vai gastar e a gente não vai conseguir fazer a volta rápida. Até arriscaria aqui pra cima do Enzo, mas depois do erro... Eu vou arriscar do mesmo jeito, só que agora por fora. Agora por fora. Passamos antes da bandana amarela? Acho que sim, hein. Estão pedindo pra gente devolver. Beleza. Nossa, estamos muito mais rápido que o Schwarzman. Isso, fica por dentro e freia, cara. Só pra atrapalhar. Boa. Isso aí. Precisa se livrar desse encosto logo, cara. Trava. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. A gente tá livre. Bora. Tá aí. 16 e 4 a volta mais rápida. Bora. Cinco voltas pro final, hein. Mais uma volta mais rápida do 16 e 3, hein. A gente consegue garantir essa... Que os dez primeiros ninguém ganhe o ponto extra, hein. Última volta. Última volta da corrida. Bora, pessoal. Última volta. Pena que a gente não consegue fazer mais ultrapassagens. A gente tava a 16, eu acho, segundos na frente do Vips, quando a gente passou o Schwarzman. Tiramos pra cinco, mas enfim. A corrida acabou naquele movimento lá pra cima do Drogo. A pena dois brasileiros envolvidos no mesmo incidente. Bora, pessoal. Vou completar a corrida com o que sobrou da nossa dignidade. Hoje não foi o nosso dia, infelizmente. Mas, menos mal que o Russell não pontuou. Pensando no campeonato de pilotos, os dois zerados, a gente continua na frente do Russell por cinco pontos. Só que os nossos rivais vão se aproximar. Pessoal, tá aí os resultados. Vendo agora pelo replay, pra mim, pelo menos, fica claro que eu forcei, porque na câmera do Drogo nem dá pra ver meu carro. Então, mostra que eu não tinha nem meio carro. Eu bati na roda traseira dele, então, assim, eu tava mais pra trás. Mas, enfim, de qualquer jeito, quero ouvir a opinião de vocês. O Gasly vence, Ocon em segundo, Norris em terceiro, Verstappen em quarto, Drogo em quinto, Albon em sexto, Mick Schumacher em sétimo, Leclerc oitavo, Magnus e o nono, Strong em dez. A briga da Red Bull com Alpine vai pegar fogo depois dessa corrida. A gente fica com a volta mais rápida. O Russell e o Piastri abandonaram. E a gente mantém, como eu falei, a liderança pro George Russell, 208 a 202. O problema é que o Norris se aproximou. Agora a gente tem 42 pontos de vantagem. Ainda é uma vantagem confortável. Porém, a gente poderia ter, talvez, quem sabe, até aberto mais um pouco, né? O Gasly supera o Albon. O Drogo já aparece na décima terceira posição com 21 pontos. O Ocon tá com 71 e o Porcher, que já abandonou, tava com 72. Quem sabe o Drogo ainda não consegue chegar nessa pontuação do Porcher e do Ocon, hein? Campeonato de Construtores, a gente fica estacionado com 410. A McLaren vai 260, reduz a vantagem pra 150. Dá uma vantagem muito confortável, mas mesmo assim eu quero trabalhar pra aumentar logo. Pra gente buscar o bicampeonato da Jordan. McLaren vai 237, Red Bull 206 e Alpine fica com 164. Mercedes dá uma crescida também e vai a 113. Bom, pessoal, de volta aqui no nosso QG. Vamos aqui, temos também mais uma... Ah, mas a gente vai pra pausa da temporada, né? Não tem nada aqui para o Russell. Vamos então... Vamos nesse aqui, que fecha os três dias. Bom, então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você curtiu, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. A gente se vê amanhã com o grande prêmio da Bélgica. A corrida promete muito nesse campeonato. Quero ver se a gente consegue voltar ao caminho das vitórias. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Fui!